Obrigado. 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 e data distribution of predators in orders and families in fact orders are unnese order or family price distinguish so data are scattered in about 167 families of 14 orders of 14 orders effects pre-dators are because green labeling is a pre-dator so we know we that we know that we know we we know that we know we know we know we know we know we know we 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 know we know we know we know we we know we know we know we know we know we we know know we know we 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 know we know we know we we that we 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 de tudo e aí e aí aqui eu li e aí eu 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 o 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